Até amanhã de manhã, o pancadão faz o povo levantar O pancadão faz a galera balançar O pancadão faz a galera balançar E me saca essa alegria, não pode parar, para o porquê Porquê, porquê, porquê O pancadão é paz e amor, é brincadeira Eu vou que vou, eu vou, eu vou, eu tenho que vou